Fala gente, estamos aqui para mais um conteúdo do Cash Coral, torcedor. Começamos a semana, né? Que tenhamos uma semana abençoada, que tenhamos uma semana com paz no Santa Cruz Futebol Clube, é isso que o Santa Cruz precisa, que a paz reine nas repúblicas independentes do Arruda. E é hoje, torcedor, o prazo limite para a inscrição das chapas para concorrer às eleições do dia 12 de novembro. Hoje a gente sabe quem são os candidatos. Hoje também a gente sabe se vai ter bate-chapa ou se não vai ter. Se vai ter chapa de consenso ou se não vai ter, tá bom? Mas o vídeo de hoje é outro assunto. Inclusive tem o Jair Rocha falando aqui, torcedor. Fica aí, que a gente vai falar tudo sobre a questão eleitoral do Santa Cruz e vamos mostrar aqui o Jair Rocha falando para você. Mas deixa eu pedir uma coisa para você, torcedor. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Deixa o teu like e aciona o sininho das notificações. Eu faço esse pedido encarecidamente que vocês nos ajudem. Quem é inscrito no nosso canal, a gente agradece, a gente pede muito obrigado. Você que não é inscrito, você é meu convidado, não paga nada para se inscrever. Vem embora fazer parte da família Cash Coral, tá bom? Porque aqui só a verdade nos interessa. Só a verdade interessa a você, torcedor. E eu tenho um compromisso e o respeito de falar a verdade para você, tá bom? Então vamos embora começar mais um conteúdo do Cash Coral. A gente vai falar o assunto aí, torcedor, que na última semana foi uma celeuma, né? Foi criada uma celeuma, uma questão de, ah, as eleições vão ser adiadas, não vão. E o Jair Rocha vai falar já já sobre essa questão. Mas sobre isso aí eu quero emitir a minha opinião, torcedor. A Justiça, ela concedeu as liminares que dão o direito da entrada de 300 novos conselheiros, que foi eleito na AGE de maio de 2022. E ela dissolve a comissão eleitoral que foi formada há pouco tempo em uma reunião do conselho deliberativo. E é sobre essa comissão eleitoral que eu vou falar um pouco aqui. Porque veja, você é conselheiro do Santa Cruz e está em atlaso com suas mensalidades de sócio. Isso é uma irresponsabilidade, isso é uma falta de respeito com o Santa Cruz. E você ainda assim, ainda concorre à vaga na comissão eleitoral. Isso não existe. O que é que vocês deveriam ter feito para concorrer às vagas da comissão eleitoral? Ter passado na secretaria do clube, ter pago suas mensalidades e irem concorrer às vagas da comissão eleitoral. Era para ter feito isso. Era para vocês terem respeitado o Santa Cruz dessa forma. Se vocês não pagam a mensalidade do Santa Cruz, como é que vocês querem fazer parte de uma comissão eleitoral em uma eleição tão importante que a do Santa Cruz Futebol Clube? Então, isso mostra o quanto vocês gostam do Santa Cruz, né? O quanto vocês amam o Santa Cruz. Porque vocês não estão nem em dia com o clube que vocês amam. E olhe que são conselheiros. Olhe que são conselheiros do Santa Cruz. Se os membros da comissão eleitoral não estão nem em dia, quem dirá aos outros conselheiros? Então, assim, isso aí era o mínimo. O mínimo que se deve fazer é pagar as mensalidades de sócio. Se vocês são sócios, mas não pagam, vocês têm direito de nada. Quem dirá concorrer às vagas da comissão eleitoral? O torcedor que está em casa, ele deve estar dizendo, pô, o cara não, o cara é conselheiro, é sócio, mas está em atraso. Meu amigo, me ajude. Não faça isso, não, torcedor, não. Não faça isso com o Santa Cruz Futebol Clube, não. Tenha um pouco mais de respeito com o Santa Cruz, entendeu? Respeitem a camisa do Santa Cruz Futebol Clube, esse escudo. Então, aí muitas pessoas estão dizendo, ah, mas o Bruno Rodrigues quer ser presidente do Santa, mas ele está em atraso também. Ok, mas para o Bruno Rodrigues ser presidente do Santa Cruz, ele vai ter que pagar as mensalidades dele em atraso. Caso contrário, ele não pode ser presidente do Santa Cruz. Era isso para vocês ter feito. Pagava as mensalidades e iriam concorrer às vagas da comissão eleitoral. Agora, isso me deixa, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Tudo isso ocorreu às vistas de Marina Abreu. Marina Abreu não sabia que os membros da comissão eleitoral estavam em atraso? Rapaz, sei não, viu? A gente vai trazer o Jair Rocha, né? O Jair Rocha vai falar sobre essa questão aí da comissão eleitoral. O Jair Rocha vai falar sobre adiamento das eleições, adia, não adia. O Jair Rocha vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa questão. Porque o Jair Rocha, ele mesmo diz que quem solicitou o adiantamento, a antecipação das eleições, foi o Marina Abreu. E vai ser muito contraditório se agora o Marina Abreu tentar adiar as eleições. Vamos ver o que o Jair Rocha fala aí. Degoni, bom dia. Estou aqui para atender você no que diz respeito a esse problema que foi criado agora no Conselho. Eu tomei conhecimento desse problema exatamente através da imprensa. E na hora que eu tomei conhecimento, eu liguei para o presidente Marina Abreu do Conselho, me colocando à disposição para, junto com ele, tentar fazer o melhor possível para que nós encontrássemos uma solução para esse problema. E continuo aqui a disposição dele para a gente tentar resolver de uma forma melhor possível. Então, dessa forma, o que eu puder fazer para tentar resolver isso aí, eu vou tentar. Mas, sabendo que tudo isso aí foi proposto pelo Conselho, antecipação da eleição e outras coisas, e que nós atendemos plenamente e ficou tudo ajustado para o dia 12 de novembro. Agora, o que aconteceu dos dois sócios entrarem contra o Conselho, isso aí é uma questão que tem que ser resolvida dentro do Conselho. Agora, aqui de fora, da executiva, o que eu puder fazer para resolver, eu faço. Até porque no Estatuto consta que realmente é o Conselho que tem que resolver. Mas nós estamos firmes no propósito de tentar ajudar o melhor possível. Um abraço. Pronto, tivemos agora a participação de Jair Rocha, torcedor. Viu o Jair Rocha falando, né? Então, assim, vai ser contraditório da parte do Marino ele querer travar as eleições, se foi ele mesmo com o seu grupo que pediu a antecipação das eleições. Tá bom? A gente espera que você tenha gostado do nosso vídeo, a gente espera que você tenha gostado do nosso conteúdo. Deixa o like aí para dar essa moral, para impulsionar o nosso canal. Se inscreve no nosso canal do YouTube, porque aqui só a verdade nos interessa. E eu tenho um compromisso com você, torcedor, de mostrar a verdade. Tá bom? Forte abraço, saudações de colores e um beijo no coração.